New Season Vai com calma Ela diz vai com calma Tipo que o nome é Cups Muda eu estou tranquilo Eu e tu sigilo Eu tenho uns buds Entra na vibe Link up com os bois é fun Swag tá bala Muda tu vi com uma gun Chama as amigas Não complica Vem com vontade Puxa só o pica Muda analisa Fica tranquila Estás à vontade O puto é Dubai Retag life Viva tipo o Pag Aposto que ouves MJ Pela forma como tu és bad Hoje eu tenho fone Em modo voo Hoje ninguém me telefona Juro tipo Ted Eu não atendo Hoje o meu mood É que se foda Eu só quero é mais É no meu copo Hoje toda a minha mágoa afoga Deixa só dizer que tu és wave E dá pra ver que és a minha onda Hoje eu toco no teu bar Dá pra ver que tu também queres Foi a voz que te encantou Por acaso curti do teu ré Não é só ré Que um gajo curtiu Mas isso tu já sabes Então vem gimme something new Se der certo Tamo numa Sou tóxico favorito dela Não presto mas ela me pera Mas culpa também não é só dela Prodígio no peru Chebói exagera Um boa com o doce aqui não Sou diabético Estou a cortar O problema é que eu sou papo reto E bandido da forma que ela gosta Ela é gangsta Quando ela vai ela é benga Julinho Flá Não te vive e gude Mas eu tomo cuidado com inveja Mas 4x4 cliquei Ela chave no chão nos dio quei Ligas têm raiva porque não sei Dizem que têm mania tomada para rei Mas já não ligo Consegue e não me sigo Ela que me gosta porque sou bandido Puto atrevido Um gosto convencido Ela adora raiva Estou nem sei fingir Estou no rumo muito para lhe conquistar Mas não acredito Estou me apaixonar Só da forma que ela rebolar Eu juro que com ela perco a postura Sei lá Eu queria mas baby não dá Estou confuso Só não quero me apegar Ela sabe que sou bandido Não quero compromisso Mas juro que contigo Nem tento pensar nisso F.P.Mix.ed E aí E aí E aí E aí E aí